Então, nós pudemos concluir que a administração da hidroxicloroquina é inútil para o paciente também no início dos sintomas. Em qualquer momento da progressão da doença, senador. Inclusive, o senhor perguntou de pacientes moderados. Foi, eu perguntei moderados, grave, hospitalizados e agora no início do sintoma, para que nós tenhamos respostas exatamente pontuais a respeito dessas possibilidades. Tem um estudo feito por um grupo espanhol, que eu também tenho aqui na minha lista, depois deixo à disposição dos senhores, que testou em pacientes moderados e também não funciona. O que pode ser observado e merece ser destacado em relação às pesquisas, que frequentemente são apontadas como embasamento científico para o uso de medicamentos incluídos no chamado tratamento precoce? Senador, infelizmente, o kit Covid, que inclui uma série de medicamentos, que infelizmente estão sendo distribuídos para a população como tratamento precoce, eles não têm nenhuma base científica que apoie o seu uso. E bem pelo contrário, quando nós falamos de reposicionamento de fármacos, e Cláudio explicou aqui, Então, olhando cada medicamento isoladamente, a gente sabe que são medicamentos que já foram testados em humanos e têm a sua segurança testada em humanos. Então, hidroxicloroquina é um medicamento muito comum para a malária e muito bom para a malária, e usado também para algumas doenças autoimunes. Mas, nunca foi testado em conjunto com outros medicamentos, como a azitromicina, como a ivermectina, a nitazoxanida e outros componentes que aparecem e somem aí desse kit Covid. Nesse kit Covid, tem uma série de medicamentos que nunca foram testados em conjunto com interação medicamentosa. E, no caso da hidroxicloroquina, ela sozinha tem um teste de segurança, mas ela, junto com a azitromicina, já não tem. E sendo que são dois medicamentos que podem ter como efeito colateral um aumento de complicações cardíacas. Todo paciente que se trata por uma doença autoimune, por exemplo, ele tem acompanhamento médico, porque é um remédio que pode ter efeitos colaterais. Nós estamos dizendo que vai ter, pode ter. É por isso que vem escrito em bula. E esse medicamento, esses medicamentos em conjunto, nunca foram testados. Eles podem ter, em conjunto, interações medicamentosas que podem ser nocivas para os rins, para os fígados, para o fígado, desculpe. E podem, então, levar pessoas para o fim do transplante, como tem acontecido, infelizmente, com usuários desse kit Covid. Então, são remédios que nunca foram estudados em conjunto e estão sendo oferecidos para a população.